Cara, eu tenho saudades do que eu vivi ali dentro, foram muitos anos, muita história, muita coisa bacana. Qual foi o seu melhor momento no Atlético? Cara, o meu melhor momento foi quando eu fiz o meu primeiro gol, eu acho que nada vai bater isso. Mais especial que é o gol no clássico? Foi esse. Foi esse, o primeiro? Foi esse, o primeiro gol. Eu acho que você tinha feito o gol antes daquele gol. Não, depois desse eu fiz outros dois, se eu não me engano. É, fiz mais um nesse ano, nesse campeonato, e no outro ano eu fiz outro gol. O seu primeiro não foi no campeonato mineiro contra o time do interior, não? Não, foi esse quando fizeram um chutado do meio da luta, o Fábio chucou todo, não pegou. Então esse, eu posso até escarafunchar a minha mente aqui, mas cara, vai ser esse. Não, foi o primeiro, eu cobrei o Atlético na época, eu lembro, a gente fez uma matéria especial sobre o primeiro gol. Como profissional. Minha família no estádio, tipo, nada, assim, muito mais do que eu sonhei, sabe? Muito mais do que eu sonhei, assim, pro momento, pro primeiro gol, pro profissional, num clássico. Eu nasci de criado no Belo Horizonte, eu sei o que isso significa, sabe? Eu sei o que isso representa. Foi legal demais, cara. É uma história que não apaga, né? É uma lembrança, assim, que vai ficar pra sempre. Vivi outros momentos também no clube, de ser campeão, na base, assim, sabe? Também, porque quando nós chegamos ao profissional, a tendência é que tudo fique esquecido, né? Tudo que você viveu. Mas, cara, foram tantas vitórias, pequenas vitórias na base. Cada mudança de categoria ali, se eu colocar minha mãe pra sentar aqui, ela vai... Pois é, pois é, era muito difícil, sabe? Tipo, porra, você sofreu muito. E todo jogador sofre muito pra chegar ao profissional, sabe? Pois é, cara, que loucura é isso. Então, se você estrear no profissional, você realizar um sonho que não é só seu, sabe? Que tem isso também, é sonho da sua família inteira, de todos os meus tios, de todos os meus primos, meus amigos de escola, meus vizinhos. Eu tô carregando todo mundo comigo, sabe? Quando eu... Pô, tá lá meu nome, meu número, pô, a minha cara na televisão ali. É muita gente que não é vista, mas é lembrada naquela, sabe? Naquela imagem. Que se sente orgulhosa por você estar ali. É isso que tá se realizando ali, sabe? Tipo, que vai contar pro... Você viu? Meu sobrinho jogou ontem. Pô, você lembra daquele moleque que estudou comigo? Pô, é ele. Então, é legal, sabe? Isso vale ouro. Você chegar num, sei lá, na padaria, a pessoa... Pô, falando... Pô, que legal, filho do João. É, filho do João, senhor. Isso é muito engraçado. Era ele que tava jogando, senhor. Você viu lá? Aquele menino que vem comprar pão aqui todo dia. É muito legal isso, cara. Ô, Felipe, deixa eu só... Claro, desculpa. Não, eu queria saber como que era conviver com o Ronaldinho Gaúcho. Como que foi os momentos que você teve ali próximo a ele? Eu queria que você contasse também sobre o Ronaldinho. Como é que foi essa chegada? Quando foi anunciado o Ronaldinho que ele desceu, que ele chegou na cidade do Galo ali, naquele dia, tinha helicóptero lá sobrevoando. Aquela confusão que já era um ídolo de todos nós. O seu também imagino que era muito ídolo. Sim, você tava com... Como é que foi aquele momento? Isso que o Eduardo contou também a convivência. Você tava com 21 anos ali, 20 anos. Pois é. É 20 pra 21. Isso. Cara, eu não consigo explicar até hoje, assim, o que isso significa. Porque é muito mágico, né? Durante o sonho, né? Durante a realização desse sonho, vai ficando normal. Você sabe que tá ali, você vê o nome do cara na convocação pro jogo, você vê que o quarto é ele mais outro e tal. Então já vira uma coisa normal. Mas parar pra pensar hoje no que representou jogar com esse cara é uma... É incrível, assim, cara. É inenarrável, sabe? Uma experiência louca. Porque é a referência, né? É a referência de magia, de habilidade, categoria. Pô, é um cara que se hoje... Pensa bem. Hoje nós menos, mas ainda falamos do Messi, né? Do Xavi, do Iniesta e tudo mais. O Ronaldinho era o ídolo desses caras. Que hoje são os nossos ídolos. É. Sabe? É muito massa, cara. O Ronaldinho já pegou o Messi e falou assim, vem cagarinho. É, ué. Não, e da mesma forma que eu tocava a bola pra ele, esperando uma coisa assim, caramba, o que vai vir desse cara? Era o Xavi esses dias tocando a bola pra ele, entendeu? É. É muito fera. É muito fera, assim. Pensar que esse cara, em qualquer lugar do planeta hoje, que ele pousar hoje, 2022, né? Quase 2023. Se ele pisar em qualquer planeta hoje, todo mundo conhece esse cara, velho. Sabe? O nível de relevância dele, assim. Então, quando ele chegou, no dia que ele chegou, foi o dia que eu mais vi carro ali no CT, na entrada do CT. Ainda não tinha o trevo lá do autódromo ali, né? Então, era bem na... Isso. Fazia que a curva perigosa ali, né? Exato. Parava ali e tal. E ali já tinha carro, cara, muito pra frente na rodovia. Muito ali. Quase lá no outro retorno. E aí você chegou pra treinar a tarde? Chegou pra treinar. Sem saber. Era uma segunda-feira, dia normal. Nem sabia. Era um treino à tarde, uma segunda-feira, reapresentação e tal. Aí entrei no CT, pá, cumprimento o porteiro e tal. Igual. Estacionei, fui lá, troquei de roupa e tinha uma... Ali, não sei se vocês já viram... Não sei se hoje também é assim ainda, né? Mas tem um corredor, você sai do vestiário, você entra nesse corredor, tem a sala do médico. Logo depois tem a entrada da fisioterapia e em frente a ela tem a lanchonete, né? Sim, isso. E aí eu entrei, sempre fazia isso. Lanchava antes de ir pro DM. Porque você passa pelo DM pra chegar na academia. Então eu sempre passava na academia antes do treino, mas lanchava antes. Cheguei pra lanchar, tava com o Bernard, né? Na mesa, assim, sentado, comendo. E aí, pô, aquele burburinho, cara, será que um homem vai vir pra cá mesmo? Não é possível. Será que vai ser ele? Ou esses caras tão viajando, é alarme falso? Porque o Calil tinha umas coisas assim, tipo assim, de fazer um suspense pra algumas coisas, até com a gente mesmo, assim. E ele tinha meio que falado, mas não tinha noticiado. Não era uma coisa, pô, cravada. Era uma especulação. Especulação. Então todo mundo, assim, já tava meio que se perguntando. Será que vem? Será que não vem? Será que é outro cara? E eu lembro, não sei se vocês vão lembrar, mas na época falaram do Adriano, falaram acho que do Furlan. Furlan e do Juninho Pernambucano também. Juninho Pernambucano. Depois o Carlos Alberto me contou que ele negociou pra vir. Depois quando eu joguei com ele no Vasco, ele falou que nessa época ele negociou de ter uma reunião tete a tete com o Calil e tal. Então nós começamos a pensar, cara, será que é ele mesmo e tal? E aí ele, logo depois, tem a saída e tem a escada pra ir pro hotel, né? E aí eu vi, assim, de relance ele descendo a escada. Pô, aquela roupa grande lá que ele usa, né? Aquelas camisas grandes, assim. Calça lá. Cheio de corrente. A boina, o box escuro e tal. E ele desceu assim e já comecei aqui, né? Tremer aqui e ia pegar a xícara do café. E aí ele entrou na sala, antes de entrar no DM, ele viu que a luz tava acesa, aí ele olhou assim, aí viu que a gente tava lá, pra saber que era ninguém, né? Pequen, é Felipe, soube, Bernardo, quem que é? Eles são esses bobo aí. E essa molecada aí. Esses cantores aí, eles acham? Esses meninos aí. Aí veio, pô, cumprimentou educadamente um por um, né? Tinha um menino que tava preparando o lanche e tal. E aí ele cumprimentou um por um, não sei o que, cara. Na hora que ele saiu, um olhou pro outro assim, eu e o Bernardo. Caraca, veio algum, será que ele vai jogar com a gente? E aí, pô, começa um novo mundo, né? Tipo, muda tudo, né? Muda tudo, cara. Muda tudo, cara. O Atlético viajava com dois seguranças, passou a viajar com quatro e contratava mais dois, três na cidade, a gente ia. Pô, você ia dormir no hotel, parecia filme, velho. Segurança pra lá e pra cá. Ninguém chegava perto, velho. Porque não dá, cara. Não dá. Cara, é um superstar. Ele chegava no aeroporto, ele nunca ficou em sala de embarque com a gente. Ele ia pra uma sala à parte, assim. Porque não dá. Assim, a gente chegava na hora do voo. Quase nunca ficava na sala de embarque. Pra evitar tumulto. É. Tipo, o pessoal do aeroporto pedia pra vocês acompanharem. É, eu acompanhava. Acompanhava, porque lá era uma loucura, cara. Loucura, velho. Loucura. E era aquela correira, sai porque já vai... É, é. Porque a gente já chega em cima da hora, né? Porque já vem cá. Porque isso é uma coisa muito boa da vida do jogador, né? O cara já pega a passagem. O check-in tá feito. É, tá tudo maravilhoso. Hoje em dia, carteira de identidade, motorista já tá no celular. Cara, não precisa nem se preocupar com documento, não sei o quê. Já rapidinho. Só que na época, cara, assim, não tinha reforma ainda do aeroporto aqui de Confins. Então era longo o trajeto, assim. Você tinha que dar a volta pra subir aquela rampa lá em Caracol. Em espiral. E aí, eu lembro que, pô, ia descendo só o cara fera, velho. Só o cara, pô, Vitor, Hever, Léo. Só o cara, pô, renomado, né? E todo mundo aqui, ó. Opa, tá bom? Sabe? Passava o ferro. Tá novo, Vitor. Beleza? Vai, Vitor. Vai, 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 vai. Vai, Jô. Anda, anda, Jô. Anda, Danilinho. Sabe? Era assim, cara. E aí ele vinha. Ele sempre é o último, né? Ele tem isso, assim. Não sei se é superstição, se é mania, sei lá. Aí ele descia por último, cara, fazia isso. Aí era o Lucião, segurança, Jorginho, dobrado aqui, pá, segurando aqui e ele andando. E ele assim, né? É, ele na boa, assim, parece que a gente foi jogar uma vez na Libertadores, que isso foi em 2012, né? Aí em 2013 eu fui pro Vasco. Final do ano, o Paulo Altuário assumiu aqui, eu tinha trabalhado com ele, aí ele pediu pra eu voltar. E eu voltei em 2014. E aí na Libertadores, cara, já era uma luta pra ir no banco, né? Naquele time, time maço da Libertadores. Porque eu, assim, eu acho que da Libertadores de 14 era ainda melhor que o da Libertadores de 13. Sim, era um time reforçado. Porque tinha Otamendi, pô, o Dátalo chegou não. Chegou não, lá. Chegou depois. Mas tinha o Fernandinho. Pô, nosso time era muito bom, cara. Muito bom. Sim, o Bernardo tinha saído, mas tinha vindo o Fernandinho e tal. O Otamendi tinha entrado. Eu não lembro muito bem, assim, né, dos... Mas era um time forte. Era um time muito bom, muito bom. E pra ir no banco era uma luta, cara. Saiu pro Atlético Nacional de Medellín. Foi. Nas oitavas. Aí teve um jogo contra o... O Santa Fé. Santa Fé. Lá em Bogotá. Volta Lindo. É, esse aí. Você tava lá? Não, eu fui no outro. No que o Atlético ganha. Ia ser o Atlético... Empatou um a um. Um a um. Jogo difícil pra caramba, velho. E aí, esse jogo, eu fiquei no banco e tal. Cara, a gente chegou lá, tipo, na véspera. Não, na antivéspera. E era de madrugada. Voo fretado, né? Libertadores, os caras iam muito em voo fretado, assim. Quando a gente chegou, pô... Os caras já faziam de propósito. Vamos chegar na hora, tipo assim... Que não vai ter ninguém no aeroporto. Já era a ideia dos caras. Chegar na madruga. É, chegar na madruga. Voo fretado, você escolhe a hora que você vai chegar, né? Beleza, cara. Chegou a hora, sei lá, três e meia da manhã. De segunda pra terça, assim. Cara, tava lotado o aeroporto. Mas lotado. Eu nunca vi nada igual, velho. Nada igual. E aí, eu joguei com o Vasco em Manaus, velho. É, é. Que já é um parâmetro bom, assim, sabe? Flamengo e Vasco em Manaus é absurdo, né? Não, é loucura. E aí, cara, na hora que a gente chegou, eu olhei, assim, o aeroporto entupido de gente. Os caras nos conduziram, assim, por um caminhozinho esquisito, assim, bem, bem estreito. Na Colômbia, você já pensa, ei, esses caras tão me levando. Aí, só que era tudo de vidro, cara. Dava pra ver na rua. Cara, muita gente. Camisa do Brasil, camisa do Barcelona. Gente pendurada. Parecia um show de um... É uma banda de rockstar. Rockstar. Uma loucura. Aí, a gente foi pro ônibus, né? Assim, fizeram um cordão de isolamento humano, né? A gente entrou no ônibus e tal, e ele lá dentro, assim, e eu tentando pensar com a cabeça do cara, velho. Tudo por mim, velho. Olha que loucura, velho. Tudo por mim. Ninguém sabia que era Atlético, velho. Assim, sabia pela... Libertadores. Tinha acabado de ganhar Libertadores. Mas se fosse o... Eles não estavam lá pelo Atlético, e sim pelo Ronaldo. Cara, eles não conheciam nenhum outro jogador. Isso já é a base. Nenhum outro. Eles não chamavam ninguém pelo nome ali. Entendeu? Sabiam quem era goleiro, quem era atacante. Não sabiam nada quem era treinador. Não sabiam nada. Sabia só quem era o homem, velho. E aí, a gente foi jogar, né? Tipo, dois dias depois. Teve o treino, né? No dia seguinte e tal, foi jogar. Quando acabou o jogo, eles faziam... O Carlinhos Neves, né? Que era o preparador físico. Ele tinha... Ele gostava de treinar. Tipo, quem... Ah, o cara não entrou no jogo. Tinha que treinar rapidinho depois do jogo. Aí, a gente ficou no gramado. E aí, ali do lado do gramado, a gente foi fazer um bate e volta ali mesmo com... Só pra não perder o dia. Porque eu não tinha entrado no jogo. E aí, nós ficamos ali e tal. E os caras foram pro vestiário. Então, você treina rapidão pra descer, pra fazer oração, tomar banho e já voltar pra cá, né? Porque era... Foi ir pro aeroporto, fretado. É, já era fretado, ia pro aeroporto e tal. Comia dentro do avião mesmo. Então, era bem rápido. E aí, a gente fazendo treino rapidão assim. Nem o Carlinhos sabia, cara. Do nada, deu uma explosão assim, ó. Tipo, ah! Sabe? Parecia gol. Era ele voltando do vestiário. E aí, ele deu uma volta olímpica. O estádio, entupido de gente, velho. Olha isso, cara. Entupido de gente, assim, ó. E todo mundo, Dinho, Dinho. E, cara, ele dando a volta assim, ó. Até o treino parou, velho. Todo mundo assim, meu Deus do céu. Impressionante. Impressionante. Surreal. É inacreditável. E eu me senti uma criança ali. E aí, dessa hora, você vê que o cara é muito grande, velho. Porque aquilo que vira corriqueiro, né? Do dia a dia. Tipo, beleza. Você esquece. Você sabe. Jogando bola ali com o cão. Pô, eu tô dormindo no 4-11 e o cara tá no 12, velho. Tipo assim, eu não vou lá incomodar o cara. O cara é um de nós, entendeu? Pô, ele é meu ídolo. Ele é. Mas eu não vou incomodar. É a vida do cara e nós estamos juntos aqui. Daqui a pouco nós vamos sentar pra jantar. Ele vai sentar do meu lado. Não vou ficar reparando o cara comendo, entendeu? Tipo, pô, mas o que esse cara come? Não é assim. Vira normal. Agora, quando você vê esse tipo de reação, você fala, esse cara não é normal, velho. É. Tipo, eu não posso banalizar o que é extraordinário, entendeu? Porque eu tô do lado de um cara extraordinário. Ele é mesmo. Ele é impressionante. Não, e ele tem o carisma, ele tem a humildade. Eu trabalhei com vários outros que não têm isso. É, o Domênico, ele esteve aqui. E aí, o Domênico falou isso. O Ronaldo não tem nem noção, cara. Tem nem noção do que ele é. Ele tá ali, eu... E ele não quer ter. É, Felipe. Porque isso faz bem pra ele. Às vezes pode ser até pior, né? Você ter essa noção, né? É isso. Porque, tipo assim, ele se esconde desse tipo de coisa. Porque pra ele não é legal, entendeu? Assim, é legal demais ver tudo isso. Só que não é legal quando ele tá no meio de tudo isso. É legal quando ele tá lá dentro do ônibus. Tranquilo. Seguro. Outra coisa é, pô, você tá tentando andar no shopping, um cara vem e puxa, você tira uma foto com o meu filho. O cara não quer isso, velho. Então, ele fica em casa. Ele não tem muita noção quando ele... Porque ele não tá lá no meio da muvuca, entendeu? Ele não tá lá no meio da multidão. É blindado. É blindado. E que bom. Porque senão ia ser desagradável. Aí esse cara ia perder a graça, sabe? Porque ele ia falar assim... Tipo, aí ele ia ser mal educado. E aí isso ia meio que vazar, né? Pô, o cara não sabe tratar fã, entendeu? Mas assim é o ideal, sabe? Porque ali ele tá bem. As pessoas sabem que ele é do bem. Entendeu? Porque de fato ele é. Mas não pode passar disso. Porque senão fica uma coisa invasiva demais e não é bom pra ninguém. E, Felipe, todo mundo fala isso dele. Que ele é um cara super humilde, que trata todo mundo no elenco igual. Super legal. E como é que ela resenha com ele? Quando tinha algum papo que estavam vocês dois assim? Porque, como você falou, a gente não pode banalizar o extraordinário. Mas como é que era o papo com ele? Porque dá curiosidade. A gente veio dando entrevista, mas é uma coisa. Aquela entrevista ali tá bem mecânica. Ele nem fica com muita vontade. A entrevista dele durava oito minutos. Ele é muito tímido. Ele é muito rapidinho nessa resposta. Pronto, acabou. E como é que era a resenha com ele ali? O que vocês falavam assim com ele? Às vezes, não só do jogo ali que foi rolando, mas tinha algum outro assunto. Ele tá ali atrás olhando pra você. Ah, ele tá ali, cuidado. Cara, ele é muito tímido. Ele é muito discreto. Ele é muito até comedido, assim. Só que de vez em quando ele era um cara muito engraçado fazendo uns comentários assim. Por exemplo, nessa época até tinha Instagram, mas não tinha direct. Não tinha a mensagem ali direta. E aí ele... Pô, chegava carta pra ele todo dia. Era 20 cartas por dia que chegava pra ele. De papel bem, mano. Papel, é. Carta que a galera mandava, assim. Pra mim, chegava de vez em quando também quando os caras... Sabe o que virou phishing na internet? Eles faziam nessa época também. Tipo assim, ó, sou muito seu fã, me dá uma camisa. Aí pegava e colocava o selo de todos os jogadores do elenco. Mandava a mesma carta pra todo mundo. Alguém vai ficar sensibilizado. Alguém vai achar que é verdade. E pô, quando eu era moleque, que tava subindo... E o cara... O cara é lá de Mato Grosso. Mandou uma camisa pra ele. Que legal. Vou mandar a camisa pra ele. Nunca mandei, porque eu não tinha, né? Pô, eu trocava, guardava. Pô, camisa profissional, vou guardar. Mas tinha muito disso. Só que tinha as direcionadas também, sabe? E eu lembro de um episódio que ele praticamente não ia no vestiário. Ele já ia trocado de casa. Ele não passava no vestiário porque chegava meio que em cima do treino não tinha essa regra de chegar muito antes. E ele não passava na academia. Ele não era um cara super profissional pra lá fazer uma mobilidade. Não, mas fazer essa coisa de ressaque é muito ruim, cara. É, tem isso. Não te ressaque é foda. Fazer botinha no tornozelo, alongamento. Ele era um cara prático, velho. Chegava lá, treinava e ia embora. Acabou. Até de resenha também não tinha muito. Mas teve uma vez que ele foi no vestiário. E aí ele falou assim... Rapaz, nunca ninguém me deu nada. Só pede. Desse jeito. Eu comecei a rir. Só que eu ficava na minha. O vestiário dele era... Não dava pra ver direito o meu armário. Aí quando eu vi que não dava pra ele me ver, eu comecei a rir muito. Falei, caraca, velho. Pior que é mesmo. Aí ele foi falando... Pô, tem gente que perde ajuda pra construir casa. Desse jeito, desse nível, velho. Ó, tive um sonho e Deus me revelou no sonho que você que vai me ajudar a construir minha casa. Desse jeito, velho. Fudei fudendo. Pedindo dinheiro emprestado. É, eu adorando. Sabe, cara? E aí ele fala... Aí tem um dia que ele comentou isso. Aí chegava o ursinho, velho. O ursinho de pelúcia. Só que no ursinho vinha a cartinha. Cartinha. É, a cartinha. Me dá tanto. Pô, tô com o nome do SPC. Essas coisas, velho. Direto. Direto. E os caras blindavam muito, velho. Muito. Tipo, camisa pra autógrafo. Era piada, velho. Piada. Chegava a camisa... Diretor. Filho de diretor. Conselheiro. Nunca vi tanta gente. Tinha um diretor lá que tinha creche. Então pode... Toda vez chegava a camisa de alguém. Ah, esse aqui é filho de diretor. Esse aqui não pode passar. Então, pô, tem que assinar. Aí ele já... Então, um dos motivos dele já ir pronto era isso, velho. Porque se ele ficasse de bobeira ali, ia pintar alguma coisa. É que nessa época não tinha tanto vídeo. Manda não sei o que pro meu áudio. Não tinha áudio de WhatsApp. Essas coisas. Manda aqui. Imagina. Chatíssimo. Nossa. Tá louco. Bizarro, velho. Não dá. Não dá pra esse cara ficar de bobeira. Ah, vou ficar aqui. Vou tomar um café aqui. Sabe? Dentro do clube. Não, velho. Só lá no hotel que era só gente. Aí era resenha demais, assim. Aí, pô, ficava colocando apelido. Ficava colocando pilha pra zoar. Pô, esse cara tá comendo muito. Aí, vai lá. Tipo, vai cantar parabéns pra ele. Tá com o bolo, né? Então, direto, velho. Isso aí tinha. Mas, ele é um cara... Ele é tímido, velho. Ele é tímido, velho. Ele é engraçado, assim. Ele é muito carismático, mas ele é tímido. Ele é um cara mais na dele, assim. E aí E aí E aí E aí E aí